Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa quarta-feira, hoje, quarta-feira é um dia que a gente vai mudar o nosso RP, mano, vamos ver né, vamos ver, eu vou conversar com os caras, tá ligado, vamos ver se eles vão aceitar, eu não falei pra ninguém ainda, mano, pra ninguém, eu tô com um plano aqui, tá ligado, tô com um plano, vamos conversar ali, só porque, mano, porque eu tô muito limitado aqui, mano, eu não consigo fazer as coisas que eu gostava de fazer, velho, vocês sabem que eu gosto de ficar livre de fazer os negócios, e eu aqui, ó, aí eu tenho esse palhaço aqui, aí eu jogo esse palhaço lá embaixo e ele fica doido, aí é o seguinte, eu vou conversar com eles ali agora, na reuniãozinha, para de me levar, mano, eu vou te dar um soco, velho, meu Deus, velho, casa velha, casa velha, você tem casa melhor, qual que é a sua casa, a sua casa é aqui do lado, é a mesma, na caixa d'água dele aí, para vazar tudo, me solta, porcaria, me solta, desgrama, tu tá ligado que tu sabe se soltar, né, mentaliza o bagulho, tu é louco, mano, você é palhaço, hein, você que é burro, tu que é burro, bora lá, bora lá, bora lá, tem que falar nosso com vocês aí, bora lá, bora lá, demorou, os caras tão aí, mano, vamos ver se eles vão aceitar, vocês vão ver qual que é o meu, qual que é o meu, a minha ideia, mano, a ideia é boa, tá ligado, máscara, máscara, botar máscara aqui rapidão, bora, bora lá, que eu vou conversar com ele, então deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano, vamos tentar mudar o rumo do RP, vai ser bom, vai ser bom, vocês vão ver, tomara que ele se sente, ô, Patatinho, cadê os cadelos da máfia, viado, eu preciso lavar 300 mil, os caras não tão aí, velho, por vir mais de quem, ô, louco, ô, louco, dá uma coronhada nele logo, porra, coronhada, coronhada, porra, vou dar logo uma bala, ô, louco, ó, louco, vai deixar aí, vai dar tiro aí, vai deixar aí, vai deixar aí, se você mirar essa arma em mim, aí eu te miro, um cacauro e atiro, vambora, vambora, tomara que eles aceitem, senão eu tô ferrado, mano, vocês vão aceitar, velho, nossa, velho, vocês não aceitavam, tem que continuar fazendo esse RP aqui, guys, eu botei um plano A e um plano B, tá ligado, mano, eu vou explicar aqui no básico, que eu quero trazer pra eles, em uma semana, trazer a parada certinha, tá ligado, como é que é o básico, tá ligado, 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 que que é, aonde? Passou lá na guarita, aqui por trás, foi lá na guarita, lá pra frente, é o Uno azul, na terra? Caraca, você tá vendo miragem, hein, irmão, eu não vi nada, só você viu, tem quatro olhos olhando lá, mano, é só o sol, o sol da TRD na sua cabeça, pode crer, pode crer, pode crer, cadê, 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 todo quebrado, mano, quem é, quem é o palhaço, quem é? Meu Deus do céu, quem é, quem é, quem é, quem é o palhaço? Ah, é, passou direto, ó, ué, parou na minha casa? Vai, cadê, cadê, quem tá, manda aí, quem tá, manda aí, vai lá, vai lá, vai lá, o cara parou na minha casa, mano, que isso? Dá logo um esculacho, logo. Ó, 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 que isso, mano, vou lá, botar, botar, velho, que isso não é TK, mano. Vocês são o quê? Caralho, que que isso palhaço tá fazendo aí, mano? Tá meio o nome da favela que vem aqui, mano. Olha a roupa do cara, velho. Que porra é essa, mano? Ixi, velho, caralho, 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 nígio, mano. Você caiu do mar agora, mano, lá do desídeo de Júpiter, velho, Júpiter, sei lá. É, já chegou o que é, já. Ah, esse já chegou entrando aqui, mano, na favela, acendou nada, tio. Caralho, velho, na favela, cê é doido, mano. Vou te botar dentro desse carro se eu tacar fogo, mano. Dá o papo logo. Que isso? Então, eu queria saber se alguém tem uma, algumas nerfs aí pra me vender. Como é que cê entra agora? Cê já tem dinheiro, tio, cê nem trabalhou. Tô louco, uns caras me dão umas graninhas aí. Faz ideia, mano, cê acredita nisso aí, ó? É sério, os caras ficaram com dor de ideia. Pra mim é policial, acho que tinha que jogar de cima da laje, mano, tá de boa, mano. Que policial, que isso? Tá metendo louco aí, cê falou que acabou de pegar o avião e tem dinheiro pra comprar nerfs, os caras, mano. É porque, tipo assim, ó, minha nave pousou lá atrás aí, agora eu achei uns caras aí que eles me deram. Que nove, tio, cê é ET, irmão? Não, eu era astronauta. Astronauta, mano. Qual o seu nome? Nicolas. Cê sabe de algum astronauta chamado Nicolas, mano? Não. Que Nicolas, tio, fala o seu nome todo. Nicolas Armstrong. Como é que é o nome? Nicolas Armstrong. Armstrong. Armstrong? É. Meu pai, mano. Tá metendo louco aí, velho. Tô nada, fi. Então passa sua identidade, deixa eu ver sua identidade, irmão. Vai lá, vai lá, mano. Quem vai pegar? Mas não consegue, não. Ô, a gente consegue ver a identidade do cara, não? Que que é? Cê bota a identidade naná degue aí, irmão, pra gente não ver? Como é que é o negócio? Que naná degue, mano? É, mano. Tá na minha mochilinha aqui, cara. O cara falou que é power hand, o meu gráfico. Diz ele que ele tem uma nave espacial, veio aqui comprar nerf, olha as ideias. O cara vem de outro mundo, tá ligado? E veio comprar nerf aqui, ó. É que não trouxe de lá. É que ela não tinha. Ô, tu tem que parar de usar essas porra aí, tá te fazendo mal. Caralho, mas só vende, mano, é real. Eu tenho ali, cara. Eu quero. 35 mangos aí, ó, nerf. Beleza. 35? 85. Ah, tá. Também tem um livro que falou que acabou de chegar na cidade e tem 85 pra pagar na pistola. Manda pro 1090, velho. Vamos ver, né, velho. Uma dica, né? Falou que acabou de chegar na cidade. Já comprou? Já comprou um não aí, ó? É. É. Vem cá, irmão. E esse distintivo que tá aqui dentro do seu carro, mano? Ah, é porque eu comprei de um cara aí que tava vendendo por cinco meses aí. Comprou de um cara, mano? Como é que é o negócio? É policial? Distintivo? Tinha um distintivo ali, mano. Eu peguei, tio. Como é que é o negócio? Que isso, mano. Não mexe com essas coisas, não. Comprei com o cara aí, mano. Qual que é o seu nome de verdade? Fala logo. Nikos Armstrong. PM, mano? Nikos Armstrong, mano. Não, né? Revista ele aí, revista ele aí, revista ele aí. Pode revistar, hein? Revista ele aí, mano. De quem que você comprou esse carro? Comprei de um cara que tava na concessionária. Ué, ué, ué. Então você comprou na concessionária, seu carro, novinho? Não, não, não. É porque é um cara MD, o carro dele. Pô, eu ia comprar do cara, do vendedor. Aí eu cheguei um cara lá. Tá embolando por quê, tio? O que que você tá pensando muito pra falar, irmão? Fala logo. Não, não, não. Tô falando, tô falando aqui. É legal. O vendedor ia me vender esse Uno aqui, só que aí chegou um cara lá, quando ele ia me vender, ele me vendeu isso aqui por mais barato. Ele vendeu por 5 mil. 5 mil? Isso. Não é com vocês, tem lá de extintivo aqui, não, mano. O que que tá na minha mochila aí? Vê aí, vê aí. Não, não mexe com essas coisas não, são novos, não bagulho. Pô, então passa aí por 1090 aí, 85, que eu vou pegar o Nerf pra você e você vaza. Tá de boa, tá de boa, o cara tá de boa, mano. Tá acompanhando a favela, mano? Aí, mano. Pula, e lá? Não, mano, que isso. Tá bom, tá bom. Vambora, 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 galera. Já enrolou muito aquele cara ali, mano. Isso aí é doido, velho. Vamos na reuniãozinha, reuniãozinha rapidão. Se eles aceitarem, tem que aceitar, por favor, velho. Tem que aceitar, mano. Nossa, não foi importante, eu vou lhe deitar na porrada, hein? É importante, irmão. Vai lá, velho. Vai lá, tio. Vai virar homem? É quase nesse sentido aí, tá ligado? Mas... Vai aí, mano. Se for assumir que você é PF, eu te mato. Porra, beleza. Vou chamar vocês e vou assumir. Beleza. Você, às vezes, você é burro, mas às vezes você é força, né, mano? Vai ser... Relojão de ouro aí, né? Porra, tô com esse relógio aqui há muito tempo, né? Ai, meu Deus do céu. Tem moleque feio aqui. O cara não sabe subir escada, não, mano. Olha isso. O que eu subi o telhado, velho. Olha isso, velho. Tem segundo um cara aí. Dois, cara. Meu Deus, mano. Onde tu acha desses dois aí, que eu já falei que a favela tá fechada? Manda esses dois lá lá aí, ó. Nós vendo. Se o cara não é PF, o moleque já vai vender armas. Estranho, o cara acabou de chegar e já... Comprou a porta de uma pistola ali. Opa, contradizendo toda hora. Cadê, cadê? Tá todo mundo aqui? Todo mundo aqui? O cara me deu 85 contos e achou que era 85 mil. Que? Tira. Ele me deu 85 reais só. Tá de atiração, né, velho? Eu te juro, manda o print do meu Paypal aqui. Não, mas e aí depois ele mandou o restante? Não, ele falou que achou que era 85. Ah, não, velho. Ah, não é impossível isso, velho. Mano, por que que você deixou ele embora assim, velho? Você é idiota. Ah, eu falei, vai, vaza, vaza. O cara tirou o olho da sua cara ali, velho. Vai, vai, vai. Tá, tá, tá todo mundo com o ouvido limpo? Não, não, tô soro. Tá, é o seguinte. É A ou B, mano. É A ou B, vocês vão escolher aí, tá ligado? Eu vou começar com o plano A, que é o seguinte. Eu tenho... O que é que eu posso falar isso aqui, mano? O animal tá voltando aí, como é? Ah, mentira, mano. Porra, mano, sério? Ô, galera, meu carro quebrou lá, velho. Ah, não. Meu pai do céu, velho. Eu não consigo. Que isso, mano? Eita, porra. Caralho, daqui houve um soco, velho. Eu não consigo, meu. O carro quebrou ali na entrada. Meu pai do céu. Cadê, cadê? Que que deu? Já agachando com uma parada em mecânica, mano. Que que deu, que que deu? Eu não era querendo que nós arrumamos o carro dele, mano. Puta merda, mano. A gente já pode falar ou o cara já tá aí embaixo ainda? Já pode falar. O problema é que o Skobar não tá aqui, né? Ah, ele tá onde? Que 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 aquele ali? Que a moto que é lá que saiu. O cara roubou a moto lá, mano. É minha moto. Nem ferrando o cara ver que roubou sua moto e tá rampando lá, mano. Ah, qual é, mano? Só que eu vou falar meu negócio e os cara sempre dá alguma coisa, velho. É tudo. Tá de parada, sabe? O cara ver que roubou a moto, velho. Alguém roubou o passaporte dele, mano? Não dá porque os cara passaporte errado. É, não sei o que é Armstrong. Michael Armstrong. Ah, é o cara do capacete lá? Ah, é. Aí, é fácil deixar esse cara aí, eu acho, hein, mano. Depois dá pra achar ele, depois dá pra achar ele, mano. Ele comprou um Fiat. Eu acho que não é dele, mas acho que ele foi comprar um Fiat. Bora lá no desmães. Vai um, vai um. Fica aqui, fica aqui. Meu Deus, mano. Ah, não, velho. Pô, sempre dá alguma merda, cara. Só quero falar, mano. Não, vamos ver o que o cara tem pra falar aí, mano. Ele vai lá no desmães, cara. Pelo lugar pra prefeitura, eu não sei que saber aí. Vamos voltar pra reunião aí, João, vai. Ah, mas pelo amor de Deus, enrola muito os bandus, velho. Pô, mas quem foi atrás do cara, mano? Paz não, velho. Ah, tá de palhaçada, mano. É ele que tem que tá aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. Quer pegar esse cara logo e a gente depois... Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar esse cara, vamos pegar esse cara. Quer pegar esse cara? Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos lá, vamos pegar esse cara. Bora, bora, bora. Não sei se ele vai querer. Vai querer pegar esse cara logo ou vai querer... Eu posso falar lá? Não, vamos fazer porra na reunião. Caralho. Cadê, cadê, cadê? Sobe, sobe, sobe. Ô, é só falar aí, eu vou desmanchar, a gente... Sobe aí, porra. Ele nem sabe o que eu desmancho. O que que o outro tá fazendo ali, mano? Paz, cê doido, velho. Porra, minha garganta aqui tinha zoado, mano. Eu preciso ficar parando de chupar essas paradas. E o outro lá, batendo lá, mano? Que porra, aquilo lá, velho. Não vai, mano. Tá em choque, Paz, não? Que isso, mano. Ui, ui. Ui, tá do bravo aí. Tá, vamos começar, mano. É, tem a opção A ou a opção B. Aí vocês vão escolher, tá ligado? É o seguinte, a opção A, eu tô comprando aqui. Eu já conversei com... Não cheguei a conversar diretamente com a pessoa, né? Mas vocês conhecem aquela região lá embaixo da cidade lá? Groover? Conhece aquela região? Conheço, conheço, conheço. Então, vocês conhecem aquela região. Ah, eu tô conversando com um cara que tem 95% daquelas casas lá. Tem 15 casas naquela região ali. Então, tem dois... Deve ter duas casas só que ainda não foi comprada. Mas depois que se conversar, dá pra comprar as duas. Qual é meu plano? Meu plano é o seguinte. Peraí. Pô, aí tá de sacanagem, mano. Mata, mata. Pô, meu filho, sabe o que que é fechada, porra? Aí é palhaçada, mano. Caralho, mano. Siga esses caras daqui, velho. Vou dar um tiro, só pra ficar. Vou até falar. Não, vai se não, polícia. Vai vir aqui, caralho. Vem aí. Sabe aqui, cara. Por isso que eu acho que a gente não faz essa porra na favela, tá ligado? Aí é sacanagem, mano. Não, é ele, preto e branco. Não é da polícia. Não é polícia, não. Nunca nem visto. Só passou, só passou. Vambora, um rápido, um rápido. É da polícia, mano. É? Bem geral aqui. Então, meu plano é o seguinte, é o plano A, né? É, eu ficar lá, naquele local, lá embaixo, na Groove, e fazer o seguinte, ele tá precisando de segurança. Qual é o meu plano? Eu vou abrir uma empresa, no meu nome. Fala no normal aí, por favor. Porra, eu tô falando com o Chão, porque toda hora chega um filho da... Ah, tá, deixa a gente. Vou abrir a empresa no meu nome, como segurança. Mas só que eu não vou... Porra, mano. Por isso que eu falo, porque sou eu, que eu tô aqui. Então, vem pra cá, porra. Porra, mano. É foda, velho. Fala aí. Então. Ah, mas até tem gente que eu tava aqui. Ah, tava no negócio de segurança. Fazer segurança. Vou abrir uma empresa de segurança, mas só que eu não vou botar segurança lá naquela região. A minha intenção, como o Patatira aqui, ele tá fazendo um recrutamento aqui no morro, pegar algumas pessoas que... Lógico, muita gente não vai aprovar, e ele me passar o contato dessas pessoas, e eu chamar as pessoas pra ficar lá embaixo na groove. Aí, com isso, o que que vai acontecer? A gente vai meio que vai ter um local a mais, porque eu vou tá com os rapazes lá, a gente vai comprar mercadoria, arma. E por que que o plano A ainda? Porque se eu ficar aqui... Lembrando, vocês só vão ficar de pistola, né? Não, não, não. Eu tô aqui ainda no grupo, então eu posso ter arma. Posso ter arma pesada. E eu tô no lar, e no grupo. Mas você vai também ir como um civil ainda. Não, eu não vou tá como um civil, não. Porque eu vou tá no grupo aqui ainda. Então eu posso tá pegando arma aqui. Eu vou abrir uma empresa de segurança, aí ele vai contratar os meus seguranças, tá ligado? Pra cuidar das casas dele. Mas em vez de cuidar das casas, a gente vai tá comprando a mercadoria, levando lá pra baixo, na cidade, estocar e vender. Mas não é só isso, porque lá ele tem muita casa espalhada. O que que eu tô pensando também? Quando você estiver e plano pra roubar, fazer essas coisas na cidade, um dia antes, bota, tipo aí, você, bota a casa no seu nome, tá ligado? Bota a casa no seu nome. Você vai de noite, guarda tudo lá na casa. Carro, arma, tá ligado? E de lá você já sai pra fazer as coisas. Da casa dele, que ele vai te emprestar. Que as casas tem tudo garagem, tem baú e os carai, velho. Aí que você não precisa de sair daqui de dentro também, um policial já fitando vocês. Não, mas eu digo, se a gente estiver vendendo lá, sai daí, dever, sai daí, dever. Pra ninguém ver que tá gente aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pô, quem tem... Fica isso, mano. Os caras pôs lá embaixo, velho. Cara, mano, não é só um pra lavar, por que desce todo mundo, mano? Tá, 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 tá. Vamos continuar aqui. Chega aqui os dois aqui. O que importa é os dois. Não sei se você vai fazer o negócio ou não. Eu vou seguir. Vamos até meter o pé daqui, velho. Porque senão vai ficar nesse lenga-lenga aqui, cara. Vamos pra casa esquisita ali, fica ali. Eu tava querendo expandir esse negócio, tá ligado? Eu acho que dá pra fazer sim, mano. Nesse negócio da segurança, velho. Eu acho que não implica em nenhuma regra não, esse negócio. Que eu vou abrir empresa de segurança, velho. Segurança. Mas tranquilo. Os caras lá de baixo, lá. Quando o disco... Se algum quiser caguetar. Mas eles não vão saber nada daqui, irmão. Nada, 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 nada. Aqui ninguém vai saber nada. Não, mas se eles for caguetar a droga, aí eles vão caguetar mesmo. É o ponto lá embaixo, mas não tem nada a ver com aqui, velho. Eu só vou pegar as mercadorias daqui. Mercadoria, armas, essas coisas. Comprar, né? Pegar, comprar. Que nem eu também que vou comprar. É quem tem dinheiro, né, velho. Como eu falei, eu vou fazer... E qual é o plano B? Eu vou fazer a segurança do local. O plano B eu vou ter que vazar daqui. Sabe o que eu posso fazer? Eu acho da hora fazer. Igual na PM, tá ligado? Tem a rota e tem esses bagulho, não tem? Tipo, você começa na PM, tá ligado? Vai lá. A PM é lá... É lá embaixo de vocês, entendeu? Todo mundo vai entrando lá, você vai recrutando, tá ligado? E quem se destacar, tá ligado? Quem se destacar e tiver vontade de entrar aqui, tá ligado? Uma base. Tá, mas... Só uma coisa. Ô, esquisito. Você primeiro... Você vai precisar de papelada. Não, isso aí eu tô ligado. Já tem advogado lá embaixo, sabe isso? Que a gente vai abrir a empresa. Não, cara. Deixa eu ser louco, mano. A gente vai comprar daqui, mano. Comprar. Comprar. Tudo comprar. Não é pegar daqui, não, mano. Tudo comprar. Beleza, não, tranquilo. Da onde que você vai tirar dinheiro pra você pagar as seguranças? Não é eu que vou pagar, irmão. É isso que eu tô te falando. É de fachada esse negócio de segurança. Só pra ter uma empresa. Não é eu que eu vou pagar. É o cara que tem esse monte de casa aí, tá ligado? Ele tem muita grana, mano. Tá de boa, então, mano. Seja o que Deus quiser. É, tipo, se der alguma coisa que estiver no meio do caminho e dar errado, anula, tá ligado? Não tem problema. Tá, mas vamos ver se vai continuar com o cargo lá... Sim, continua, mas só que eu vou estar focado lá embaixo. Isso aqui vai seguir, só que indiretamente. Exatamente. Focado lá embaixo. Ter ainda os contatos, tudo aqui, pra poder ter a prioridade de comprar as coisas, né? Tipo, a arma. Eu posso ver esse cara daí, que é milionário aí? Pode, pode, pode. A gente vai, se você quiser, a gente vai lá agora. É, mano. Por mim, assim, o horário que ele achar melhor lá, por mim, não tem problema não. Eu tô desocupado. Se for daqui a pouco, eu vou fazer um negócio lá, chamo os unidos lá, que eu tenho que resolver, tá ligado? Entendi, entendi. Mas, de resto... Daqui meia hora, você tá aqui ainda? Tô, tô. Tá. Eu vou lá, converso lá o negócio. Cara, esse elogio também, aí eu chamo vocês, mano. Ou eu tô falando bem, mano. Vocês também podem aceitar o plano bem, mano. Que eu posso sair, tá ligado? Mas aí tu vai pra onde? Aí eu saio e vou ter que ir lá pra baixo, vou fazer alguma coisa. Que aqui não tá dando, mano. Tá ligado? Tô amarrado aqui, mano. Não dá pra fazer nada, velho. Tudo tem... Tudo tem um negocinho aqui, um negocinho ali, mano. Não dá pra fazer nada, velho. Porra, tá doido. Parece uma marionete, velho. Fica parado aqui, velho. Tá, já salvei aqui. O patatinho eu tenho aqui. Deixa eu dar um toque. Tá, já salvei o meu número aí, que é isso aí. Mas tá de boa. Eu vou lá ver esse negócio lá, rapidão. Aí qualquer coisa já te chama aqui, demorou? Você vai correr o celular. De boa, de boa. Já volta aí. Vambora, vambora, guys. Mano, eu tive que mudar meu RP, guys. Senão eu ia ter que parar de fazer esse... Esse tipo de RP ia acabar e ia ter que começar outro, mano. É o único motivo que eu tô conseguindo ainda fazer esse RP. Isso aqui que eu comecei a inventar, velho. Vai dar certo? Eu creio que não, velho. Mas pode ser que eu tenha que sair daqui do morro. Que eu ainda não sei se tem algum conflito, tá ligado? Fazendo essas coisas. Regras, mano. Regras. Regras é bom, mas às vezes é ruim. Vambora, vambora, vambora. Vou lá na garagem. Vou ver se alguém me dá carona, velho. Vambora, vambora, vambora. Vou ver se alguém vai me dar uma carona aqui, velho. Vou dar carona aí. Não é como dar carona não, ninguém não, velho. O que esse cara tá fazendo, mano? Meu Deus, velho. Tá, mas você tá armado alguma coisa? Porque eu não tenho nada não. Senão você vai rodar aí à toa, desgrava. Ah, vai aí, piloto. Senão eu caio lá, tá ligado? Uhum. Tô armado, mano. Ah, mas aí, mano. E aí? O que eu faço? Eu vou dar fuga? Dá fuga, velho. Se eu conseguir, eu mato. Meu Deus, mano. Você faz só coisa idiota, hein, mano? Só vai, só vai. Só vai se a polícia vir. Pô, essa moto não é rápida, não. Meu Deus do céu, mano. Para de atirar, é um animal, velho. Oh, 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 oh. Oi, irmão. Tá disponível aí? Tô, tô, tô. Porra, vambora aí, bora aí. Então, volta aí. Vambora na cidade lá. É muito bom. Palhaço. Acho que eu vou, né? Você é um palhaço, velho. Vambora. Você é louco, eu vou ser pego por causa desse idiota. Você que eu meio, pô. Não, não, não. O cara ali tá meio louco. Você é embriagado. Vambora aí, mano. Então, mano. Você tá ligado que eu não vou pagar 1.200 contos, né? Vambora aí, né? Não, pode ficar tranquilo. Tem um desconto aí, pô. Não, desconto. Não tem como nem começar com 1.200, mano. Você é louco? Não, editei, editei, velho. Ah, sim, velho. Vambora, vambora. Nossa, tomara que esse plano dê certo, guys. Vambora aí, mano. Mudando um pouco o RP, hein? Vai ter gente, vai chorar aí, hein? Mas vamos tentar fazer esse RP, né? E aí, mano? Como que tá a vida aí, pô? Cara, a vida tá indo e voltando, velho. Várias vezes. Cara, ele tá igual a mim, então, pô. Tá certo, né, mano? Vai que vocês todos ricos, mano. Sociedade. Ô, maluco. O mais engraçado, guys, é que eu fiz todo esse plano aí. Até agora eu não falei com os caras que tem a grana. Que é os agiotas, mano. Eu não falei ainda pra ele. Vai que eu vou falar pra ele e falar. Ah, não quero, não. Aí quebrou todo o plano que eu falei ali atrás agora. Nossa, velho. É, esse episódio aqui vai ser mais falando, hein, guys. Esperta aí, tipo. Já cansei de ficar fazendo ação. Ah, e você lá? Você é de dentro da favela lá ou não? Não, eu só moro lá, mano. Entendi. Então eu sou de dentro, né? Moro lá? É. Meio de dentro, meio de fora, né? É, exatamente. É, mano. A real eu moro na calçada. E eu que nem nem casa. Mas você tem um carro, né, mano? Com o carro você faz bebidas. Vou dormir atrás aí, pô. O que que é? Vou dormir atrás do banco aí depois. Tá certo. Não bota no porta-mala, mais quente. É, e se ficar trancado já era também, né, mano? Sim, sim. Não, ali na garagem? Cara, onde tem carro pra gente disponível pra me pegar, tá ligado? Ah, tá. Então eu vou te levar pro hospital. Pô, mas lá não tem carro disponível. Caralho, mas taxidímetro ser mais roubado que é... Porra, muito ladrão aí, véi. Não, taxidímetro tá quebrado aí. Caralho, às vezes tem uns palhaços que ficam dando uns carro-pai aí, véi. É foda. Aí, duzentão pra tu. Duzentão. Duzentão, mano? Duzentos? Duzentos. O que mais só tem esse dinheiro? Demorou, demorou. VIA 300 aí, de Natal, tá ligado? Valeu, mano. Natal chegando aí, exatamente, véi. Feliz ano novo aí, irmão. Valeu aí, véi. Pra você também, mano. Carnaval tá chegando, compro fantasia, véi. Comprar de tigreza. Tá certo, tá certo. Tá sabendo das aparições aí de alienígenas na cidade, véi? Fiquei sabendo, fiquei sabendo, véi. Tem uns caras aí que caem do céu, sei lá, mano. Não, mano, não foi nem isso, cara. É porque, tipo, ele abduziram meu carro, véi. Minha Kombi aí. Sua Kombi? Foi. Nossa, mano. Pô, tava ali na praça ali, do lado encostadinho na Kombi. De repente, pá, a Kombi sumiu e eu caí no chão. Pode crer, pode crer, mano. Mas a próxima vez aí, dá uma porrada no cara, mano. Vou deixar o cara abraçou o carro assim, tipo. Não mora, hein, mano. Porra, mano. Que taxa é esse, véi? Para com essa merda, véi. Focou o pneu. Olha lá. Bela moto, mano. Pode crer, mano. Duas rodas. Pega quantas? 408 lá, velho. Meu pé, meu pé é 410. Está fraco, tá fraco, hein, mano. Próximo aí. Falta na ré. Valeu, mano. Vambora, guys. Vambora lá. Vamos lá conversar com o cara lá, mano. Lógico que eu vou cortar, mano. Senão vai ficar repetido, né? Vocês já ouviram o que eu queria falar. Então, vou falar para ele aquilo tudo de volta. E eu vou voltar com o resultado parcial da tela cena. 10. Não, vocês entenderam aí, mano. Aí vai ter um RP mais diferente, tá ligado? Se der certo isso aqui, guys. Se não, mano. Não dá, não. Vou ficar toda hora colocando a mesma coisa aí para vocês, mano. Eu sei que muita gente gosta de ficar vendo ação, mas eu odeio, tchau. Então, para quem curte RP, vai ficar melhor agora. Vambora. Meu Deus do céu, mano. Que isso, pô. Eu queria passar pelo canto, mano. Olha o carro um do outro aí. Mas eu acho que ele vai aceitar, mano. Que ele estava querendo fazer uns negócios diferentes. É tu ou não é tu? Caralho, ficou com o cabelo azul, mano. Azul? Caralho, então o cabelo azul. Ah, aquele shampoo, mano. É shampoo, vocês vão para onde, cara? Para usar essas porcaria aí, mano. Para ficar trocando de cor, velho. É, aquele anti-caspa lá, pô. Anti-caspa, pode crer. Bora lá, só tem você aí? Só você aqui? Só, só está eu. Está de boa, está de boa. Então, parado seguinte. Você estava querendo fazer um negócio diferente, né? Sim, sim. Você falou que você tinha dinheiro. Tem, tem dinheiro? Muito. Mano, deixa eu ver aqui na conta. Não, por alto. Eu preciso te falar quanto você tem redondo. Não, por alto. É, estou com mais de um milhão, mano. Mais de um milhão. Está bastante casa também por aí, né? Tem, mano. De boa. Estou me deixando te falar aqui um planetão aqui. E, guys, já terminei de falar com ele aqui. Você não ia repetir de novo no vídeo? Ele aceitou, mano. Ele aceitou. Eu vou chamar o Pedro para a gente olhar a casa. A gente vai dominar aquela região inteira ali, mano. Não, a gente vai dominar. Então, você está falando para mim que tem uns caras querendo fazer isso ali já. Que eu estou querendo fazer. Então, eu ouvi dizer que tem gente já fazendo isso aí, entendeu? Entendi, entendi. Tem gente fazendo isso aí. Eu só tenho um negócio, um probleminha, que é o negócio que eu estou lá no morro ainda. Se der esse conflito aí, deu não poder, é que tem umas regras idiotas, né? Se não poder, aí eu vou ter que sair de lá de cima e ficar focado aqui, mano. Como eu falei para eles. É plano mal ou plano B, velho. Plano B. Não, mas aí é o seguinte, mano. Nada impede de ter uma parceria também, né, mano? A gente monta um bagulho de rua ali. Não, vai continuar a mesma coisa. Eu só vou sair de lá. Só que aí, o tipo de armamento muda. Porque eu só vou conseguir comprar pistola se eu sair de lá. Agora, eu, tendo lá, eu compro fuzil, mano. Entendi, entendi. Porque eu estou lá, né? Aham. Então, aí. Cadê? Quantas casas você tem ainda? Deixa eu ver aqui. É que a gente tem que escolher uma para guardar as coisas, tá ligado? Uma escondida. Escondida que ninguém nunca passa, né? Ele vai contar quantas casas que ele tem ainda, guys. Vamos ver aqui. Porque ele vendeu algumas já lá na Grove, velho. Nossa, os caras estão querendo tomar. Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho 12 casas no meu nome. 12 casas? 12 casas no meu nome. Tem uma... Acho que tem uma no nome do Luan. E uma no nome do outro, do Frank, mano. Que estava com a gente aí. Então, estão 14 casas. 14 casas, mano. 14. Caralho, é muita casa, mano. Tem alguma casa, tipo, isolada? Tipo, que... Você acha que ninguém... Que lá dá para guardar as coisas? Tem. Vamos dar um pulo lá, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar o cara lá. A gente vai conhecer a região ali. Vamos embora. Com ele. E depois a gente vai nesse local aí que dá para guardar as coisas. E eu precisava do advogado para a gente poder abrir o negócio da segurança, velho. Não, tranquilo. É... Será que impede de você ter a ficha suja, mano? Abrir, não. Até que tenha uma coisa com a outra, mano. Não, não. Vamos embora. Não, nada a ver, não. Empresa, qualquer um lá. Vai no piloto. Bora, bora. Deixa eu chamar ele aqui. Telefone. Pedro. É, a PF só não pode descobrir, senão ele se fecha a empresa, mano. Exatamente. Pô, Pedro, acho que ele não está, mano. Deixa eu ver aqui com o pata... Tira se o cara está... Deixei minha moto aqui. Que hora? Ô, cadê o Pedro, tá aí, não? Eu ia mostrar o local aqui para ele, os negócios. O cara tem 14 casas, mano. 14, mano. 14? 14 casas, tipo... Ele não quer me vender uma, não, mano? Não, calma aí. Depende de onde você quer comprar, o cara vende, lógico, né, mano. Qualquer um tem, só para... Capeste fazer mandato em mim, eu... Tá ligado? Ele falou que tem uma casa... Tipo que ninguém vai, mano. E aí é o local que a gente vai guardar os negócios. Tá ligado? Então, eu vou fazer o seguinte, já que ele não está aí, eu vou abrir o negócio do negócio de segurança logo aqui, que já adianta. De boa, depois eu dou um toque aí. Se você quiser a casa também, eu falo com ele aqui, mano. Pera aí, pera aí, que eu estou com o... É, eu estou ouvindo aqui, você falou com um monte de gente aí, mano. Depois você fala aí, depois eu digo. Ah, depois... Depois eu... Eu falo com você também. Tá, tá, patético. Vamos embora. Vamos embora. O cara não está aí não, mas depois a gente mostra. Vamos direto lá naquela casa escondida. Pô, esse portal não abre, hein, mano. Eu deixei minha moto ali, velho. Acho que ninguém vem aqui não, mano, pela real. Tá, tá. Vamos embora lá nessa casa escondida aí, mano. O problema é o quê? Tá, essa casa aqui é aquela que dá pra... Tá bem escondida mesmo essa casa aqui, velho. Eita, porra. Aí é o local... É o local pra guardar os negócios aí? É, 250kg aqui, mano. Tô ligado, tô ligado. Então, o interessante daqui é o quê? 250kg, se for ver, é pouco, né? Sim, sim. Só que aí que tá... Dá pra aumentar, não dá, não? Então, não. Não tá aumentando mais não, mano. Pode crer, pode crer. Pararam de fazer isso aí, quer ver? Aí aqui é o seguinte... Tá, aqui eu vou parar de gravar, guys. Não, vou deixar embaçado. Vocês vão ver, mas não vão ver. Por quê? Porque você sabe que tem palhaço aqui, olha o vídeo aqui, e vai querer usar no RP. Essa casa do lado aqui é do Luan. E... Deixa eu ver... Aquela ali, ó. Aquela branca que tem a lixeira azul ali na frente. Aquela ali também é minha. Aquela ali eu tô usando pro meu uso pessoal, tá ligado? Entendi, entendi. Interessante, interessante isso aqui, mano. O interessante dessa casa é isso aqui, mano. Porque tem esse terreno aqui, ó. Vocês não tão vendo nada, guys. Tive que embaçar, mano. Só pra vocês entenderem o que a gente tá fazendo. Tá olhando o local aqui, que vai ser o depósito. Esse é o único local que eu não vou mostrar pra vocês, mano. Dá pra largar os carros escondidos aqui, mano. É, dá pra deixar as coisas escondidas. Nossa, aqui é muito bom, cara, esse local, velho. Tem aqui também, ó. Tem aqui também, ó. Dá pra largar o carro aqui atrás, tá ligado? Nossa, aqui é muito bom, cara. Ninguém vem aqui, mano. Ninguém, ninguém. Não, não. Aqui ninguém vem, mano. Não é possível. Cara, eu tenho certeza. Se ficar passando direto aqui, mano. Nossa senhora, velho. Não, não é possível. É impossível. Aqui nunca aparece ninguém, velho. Nunca, nunca. A gente só não pode ficar tendo movimento nessa região, tá ligado? É, então, exatamente. Aqui é o local que eu vou fazer. O local é bom, porque a gente não precisa parar o carro na frente da casa, ó. Exatamente. Se vir de moto, coloca a moto nesse canto aqui, mano. Não é possível que alguém vai ver a moto aqui, ó. Exatamente, exatamente. Esconde. Eita, bota até carro aqui, mano. Os caras pulam ali, pá, bota. Nossa senhora. Só tinha que ver esse negócio aí do baú, mano. Depois eu vou ver se tem como aumentar esse baú, velho. Que acho que deveria ter, mano. Aê, que maravilha. Esse é gelão? Pode passar esse negócio também no meu cotovelo aqui, não? Você machucou o cotovelo? É, eu fui ali entrar na casa dele. Tive que pular o muro. Aí meio que eu caí com o cotovelo. Tá meio sujo aí, dá pra ver. Deixa eu só passar o material aqui também? Sim, sim. Aê, tá doido, mano. Tava ruim aqui a parada. É, eu não vi folha, mano. Aê, bota o cinto agora, né? Prontinho. E vou colocar um curativo aqui pro senhor, tá bom? Sim, sim, senhora. Vocês tão bem? Sim, sim. Muito obrigado pro atendimento. Imagina. Que isso? Que barulho é esse? É o trem, é o trem. Não, tô ouvindo sirene os caras, não? É, não. Tem alguém que tá vendendo a buzina, por exemplo. Eita, porra. Vambora, vambora, guys. Vambora. Essa casa eu vou conseguir mostrar. Rapaz, deixa os postes, rapaz. Nem tô encostando no poste. Tá doido? Tá doido, mano. É, eu tô de boa, mas essa casa tá inteira. É, mano, é problema de visão, mano. É a idade, é a idade. É a idade. É, pode ser. Essa casa aqui é boa, né? Perto daqui de onde a gente tá, né? Então, mano. Ó, aí é o seguinte. Essa casa eu vou mostrar pra vocês, galera. Essa aqui tá de boa. Qual é dessa casa aqui? Então, mano. Essa casa aqui, ó, é estratégica. Porque, ó. Hum. E já não vou mostrar pra vocês. Quando a gente for entregar as paradas pros caras aqui, ó. Dá um link. A gente pula o muro aqui, ó. E ninguém vai ver de onde a gente vem, entendeu? Hum, essa aqui, essa aqui é interessante. Essa aqui. É. Isso aqui o produto pode ficar mais perto, né? Então. A gente pode, tipo, deixar a mercadoria grande ir lá na outra. Sim, aqui deixa um pouquinho. E aqui deixa um pouquinho pra gente ir rotacionando aí. Exatamente. Porque se a polícia bater, não vai ter nada na sua mão, tá ligado? É, então. Exatamente. Não na minha nem na sua. Dos caras que vão ter que fazer isso. É, os caras que vão ter que fazer isso aí. Tá, mas agora é o seguinte. E se der melhor, perde pouco também, né? Qual é a casa que os caras são donos que você não é aqui? Fala aí. Então, ó. Nessa região aqui mesmo, aqui onde a gente tá agora. Então, uma é essa mesmo aqui que a gente tá aqui dentro. Essa daqui não é sua? Onde que a gente tá? Não, não. Ué? A minha é de trás ali, ó. A gente pulou o muro. E é de quem? Essa casa é desse cara aqui, né? É. Só Deus sabe quem que é, mano. Ué, a gente tem que descobrir quem esses caras tem como comprar, tá ligado? Ou... Então. Entender quem é, mano. Que se eles meteu logo, ué. Se eles meteu logo, a gente vai ter que tomar essa região aqui, ué. É, então. Não, se denunciar, a gente passa todo mundo aqui, fi. Tá doido? É. Então, tem essa casa aqui, ó. Essa daqui é minha, ó. Essa aqui, ó. Essa próxima aqui é minha. Essa daqui é boa pra ficar, mano. Essa daqui é minha. Essa daqui também é boa pra deixar, ó. Essa daqui, ó. Eu vendi ela ontem, né? Essa daqui. Mas o cara é o que? A gente boa? Como é que é o cara? Então, mano. Eu acho que ele trabalha no hospital, esse cara aí, mano. Ah, então ele vai embaçar, então. Não, eu acho que não. Não, tá de boa, tá de boa. O problema é os outros ali. Pelo menos é essas três casas aqui, né, mano. É. Aquela ali é minha também, ó. Aquela outra ali de cima. Ah, é. Então, é o local certo, mano. Aqui é os pontos, ó. Os caras pra ficar escondidos aqui, pá. Nessa rua aqui tem quatro casas aqui, ó. Essa daqui e mais as de cima ali. Entendi, entendi. Essa de esquina aqui também é minha, não dá um liga. Vambora, vambora, mano. É que daqui são as mercadorias, a gente também é pra poder vender também pros caras. É porque aqui, guys, a gente não vai poder vender o negócio pros caras. A gente tem que vender direto os negócios, velho. Pra ter lucro. Pra ter lucro a gente vai ter que vender direto. É interessante também. É porque tem que ter umas casas onde vai ficar os olheiros, tá ligado? Olhando pra ver se tem polícia. Eu já tô... A gente vai fazer um negócio aí de ver os melhores pontos pra deixar esses caras no alto. Aquele prédio gigante lá na frente. Sim, sim. Que aí deixa os caras no alto e ir ver, né? Tem que ter pelo menos uns três ou quatro olheiros, mano, nessas pontas, nessas entradas, tá ligado? Tá de boa, mano. A parada é só esses caras aqui que vai dar ruim, né, mano? Nessas tretinhas, né, velho? Tem que descobrir quem é, tá ligado? Pegar informação e conversar de boa. Porque se eles estiverem fazendo a mesma coisa, mano, só um vai fazer, tá ligado? É, só um vai ter que fazer, mano. Só um, mano. Aí vai criar umas tretinhas aqui, que é um local muito curto pra ter dois caras, mano. Nossa, mano, olha a merda que isso aqui pode dar, hein, guys. Pode ser daqui pra, mano, essas casas aqui, mano. Então, é. Fazer uma proposta, né, ver se os caras vendem. Fazer uma proposta, ver se vende, tá ligado? Caso não aceite, a gente vai pro plano B, que é perguntar, tá ligado? O que é que ele faz, pá. Sim, sim. Se a gente ver que ele está vendendo alguma coisa aqui, mano, aí não tem o que fazer, não. A gente marca um jeito de pegar os caras, tipo. Teve aquela casa ali, ó. O que eu sei é o seguinte, mano. Sabe aquela casa de esquina ali que eu pensei que fosse minha? Ah, tá, tá. Aquela ali, se não me engano, é um polícia que mora ali, mano. Comprou aquela casa ali, mano. Polícia aqui? É, mano. É um polícia. Não, a gente tem que tirar, velho. Não pode, não. É um polícia, mano. Tipo assim, pelo que o... Não pode ter polícia aqui, não, mano. Pelo que o vendedor lá falou, porque assim, ele ia comprar essa daqui, ó. Entendi. Ele ia comprar essa daqui. Só que assim, ele não quis essa. E aí ele deu a letra pro vendedor. Falou que tem uns caras vendendo as paradas aqui, tem uma gangzinha aqui, entendeu? Hum, então foi o policial que caguetou já aqui a gente. Foi, mano. Foi o policial que caguetou, mano. Então, mano. A gente pode armar a Arapuca pro policial pegar esses caras de uma vez e esperar daqui, né? Também, também, mano. Antes de a gente começar. Pode ficar de olho, né, mano. Quando vê movimentação, a gente faz a... A denúncia, né? Faz a denúncia, mano. E aí os policial vêm e levam os caras. Os caras tá na cadeia e nós dominamos aqui, mano. Não, vamos tentar pegar esses caras aí pra gente... Tá ligado? Dar uma conversada com eles. Ver se eles conseguem vender aqui. Você tem... Sabe se o advogado tá por aí? Rapaz, deixa eu ver aqui. O carro dele é massa, né, mano? Esse carro, velho. De boa, de boa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Vamos embora ali. Acho que é aquele cara ali, ó, de cabelo vermelho, hein, mano. Boa tarde, boa tarde, irmão. Isso aí, palhaço. Vou prestar uma máscara aí. Você tem uma máscara aí? E aí, irmão. Tranquilo lá, irmão? Opa, tá bom, meu querido? Pode crer, mano. A parada seguinte, mano. Eu tava parado ali. O cara com seu cabelinho assim roubou meu carro, mano. Não era tu, não? Não, não, não. Eu não. Deus que me livra. Tem certeza, irmão? Que não é tu, irmão? Absoluto. Acabei de chegar na cidade. Você tem a mesma fisionomia, mano. Tá metendo louco, hein. O que que deu? É ele, é ele mesmo. Olha lá, ele tá fugindo, tá ligado? Se ele não voltar aqui, ele tá fugindo. Vamos ver, vamos ver. Não, ele falou que acabou de chegar na cidade aqui. E aí, irmão? Você meteu louco, hein, mano. Você pegou meu carro, né, velho? Não fui eu, não. Eu acabei de chegar na cidade. E não foi você, mano. O cara tá no seu estilo. Se eu lá e peguei tudo mesmo, velho. Se liga, se liga. Não, acabei de chegar na cidade, tá ligado? Não tenho nada aí, tá ligado? A única coisa que eu tenho na minha vida ali, a bicicletinha, a minha vida e essa roupa aqui do corpo, tá ligado? E tirando isso, eu não tenho mais nada. O cara tá sem as duas mãos e consegue pilotar, mano. É, mano. É isso que eu tô vendo. Como é que você acelera? Adaptado essa moto? Porque eu tô com frio, mano. Eu tô com frio. Aí eu coloquei a mão. Ah, sim. Pode ser. Ah, entendi. Entendi, entendi. Que isso? Você corre mal de susto. Caralho, mano. Você é top, hein? Que resadiado, tranquilidade. E aí, mano? Mas não é você então, não, né, mano? O palhaço levou meu carro, né? Ah, eu peguei um carro aí, velho. Lá na fazenda. Aqui, ó. Não, não, não. O cara é de vermelho aqui. Eu acho que é igualzinho ele. Eu não roubei nada, não, pô. Eu não roubei nada, não. Não, tá de boa. Eu falei que é igualzinho, sei que é você. Pergunta que é de branco é daqui, mano. O que que aconteceu aí? Eu cheguei, eu cheguei, eu já vim direto pra cá, tá ligado? É que o cara tava meio esquisito, tá ligado? Tá meio esquisitão, cara. Mas tá de boa, tá de boa. Não é você então, não é você então, não, né? Tá tranquilo, pô. Fui ou não, pô. Fui ou não, fui ou não. Pode crer, pode crer. O que que é sem braço? Tá metendo louco aí, tio. Sem braço, sem braço. Tá de boa, mano. Mas se você ver o palhaço aí, mano, dá um toque aí, tá de tranquilo? Já é pra pegar meu melhor aí? Ah, eu esqueci do ter celular, eu esqueci. Não, pô, tá sendo do ter celular, mano. Não precisa pegar celular. Pô, mano, vai ficar empurrando, caralho. Ah, não, mano, vai embora, não. Pô, cara chato, mano. Dei tão, mano, dei tão, mano. Aí, rapaziada, eu queria saber que a gente tá disciplina aqui. Dá pra pra vocês aqui, mano. Se tu tão rodeado aqui, eu tô ligado que cês tão querendo uma grana. Vai falar que não. Não, não, eu não tenho nada. Eu tô bem, eu quero. Todo mundo quer grana, tá ligado? Aham. Mano, sai de trás de mim, porra. Tanto que dá pra ficar, velho. Caralho, mano. Fica do lado aí, mano. Ô, mas é sério, rapaziada. Pera aí que eu curti o papo. Como assim, o meu bilhinho de grana. Calma aí, calma. É um dinheirinho fácil aqui, tá ligado? Ah, não, aí eu gosto. É um dinheirinho fácil, mano. É um dinheirinho fácil. Cabeça 11 aqui, tá ligado? 11 cabeça, mano. Qual que é o modelo do carro aí, o... Qual que é o modelo do carro? Era uma BMW 4 Porta, mano. Cor? Que cor? A cor é verde com marrom, velho. Já é. Onde eu posso te encontrar aí? Ô, rapaziada, viu uma BMW 4 Porta marrom aí, pode abordar, dá. Se adianta, se adianta. Se adianta. Aí cê achar meu carro aí, mano, tô dando 100 mil, tá ligado? O cara que achar meu carro é o cara lindo, velho. Chega aqui, chega aqui. Demorou 100 mil, velho. 100 mil, hein. Verde com marrom, velho. Verde com marrom. 100 mil embaixo a local. 100 mil, se eu achar ela. 100 mil, 100 mil. O cara dentro é o cara vivo ou o cara morto? Pode ir, mano. Ó, tem 5 minutos que aconteceu isso. Se vocês conseguirem achar... Aonde, aonde, bro? Aonde? Pegaram ali embaixo, ali, perto da mecânica. Oh, vou botar. Da mecânica ali, perto da nossa... Perto da mecânica, exatamente. Perto da mecânica pegaram. Ah, não. Direção, alguma direção? Ah, cê correu pra cá, subiu esse morrão aí. O cabelo do cara era vermelho, né? É, o cabelo do cara era vermelho. Igual aquele cara ali que eu falei, tá ligado? Mas vermelho e batizinho na cabelo? Será que não era o cara vermelho de eu me engancer? Mano, eu não sei quem é o cara, tá ligado? O cara levou meu carro, é isso que eu sei. Uma BMW verde com marrom. Não, que era o meu carro, tá ligado? Pegou meu carro e 100 mil, tá ligado? 100 mil. É o que? Eu acho que 4 rodas ou 3 rodas só? Ah, eu vou lá, vou lá, mano. Tem que achar meu carro. Se achar, é 100 mil, mano. É só dar um toque, ó. Achei, tô aqui na praça, tá ligado? E vou voltar aqui. Como é que eu te informo? Achou, tô aqui na praça com o carro. Só chegar, mano. Tranquilo. Fala aí. Fala aí, quem que tá falando, mano? Cadê a parada aí? Cadê, cadê, cadê? Quem tá falando, tio? Cadê o... Você não falou aí, porque é um moldeiro fácil. Ué, tem mais fácil do que isso? Eu acho que meu carro é 100 mil, mano. O que vai ganhar, tio? Qual é o seu carro aí, tio? BMW verde com marrom, mano. Qual é o seu carro aí, mano? Quatro portos. Não tem como vocês não acharem. Primeiro, vem me dar pra você ver que essa cor é meu, velho. Ei. É a única? É a única, tio. Única. Só achar é meu. Aí, tá bom. Aí você traz aqui pra praça, eu pego e te dou 100 carros. Qual é a cor? Porra, você é surdo, mano. Verde com marrom, mano. Memória, eu sou ruim de memória, luz. Caralho, rapaziada. Moda embate aqui, pelo amor de Deus. Só achar aí que eu volto aí, mano. Valeu, valeu, mano. Achar eu volto aí, tio. O que? Olha pra cara do caralho, mano. Porra, mano, de carro. Deixa esse cara procurar aí, mano. Vou deixar eles fazerem alguma coisa. Não tem nada, mano. Nem carro eu tenho, mano. Aí, vamos. Caralho, você pegou esse Porsche aí? Tá achando que a dentadura dele caiu aí, mano. Não tá querendo falar. Caralho, o cara é dono do Porsche, tio. O cara tem dinheiro, né, pô. Caralho, é dono do Porsche, mano. Quem que é dono desse Porsche aí, mano? Não é seu, não? Será que é meu, mano? Eu não sei. Você falou que ia buscar um carro, mano. Ih, cacu, mano. É meu, pô, é meu. Ah, vambora lá, vambora lá. É, cheio do dinheiro aí. Os caras vão procurar meu carro aí. Um BMW verde com marrom. Vambora lá. Ah, mano, tomar aqueles encontros, cara. Tomara, tomara, tomara. A gente vai atrás também, velho. Deixa o pelotar lá, então. Nem carro eu tenho, mano. Deixa esse cara procurar aí. Ai, caralho. Valeu, valeu, irmão. Falou, falou aí. Aí, achar, mano. O carro é 100 mil, hein. Eu faço dinheiro. Vadiu, vadiu. Ai, trouxa do cara. Nem carro eu tenho, mano. Esse cara vai ficar procurando até. Ah, os caras ficam parados ali igual um palhaço, mano. Pelo menos deu um trabalho pra eles, né, velho. É, é verdade. Vão procurar um carro que nem existe. Ah, caralho. Rapaz, mano. Os caras por 100 mil, eles vão procurar até a alma, mano. Nem existe esse carro, mano. Ah, mas você falou que era verde, né? Verde com marrom, mano. O que pinta o carro? Verde com marrom, mano. Não sei o que pinta, velho. Qualquer coisa, se os caras falarem que não achou, vão falar que é bom esperar amadurecer, mano. Depois acha, tá bom. Ah, caralho, velho. Esse cara é foda, mano. Muito palhaço, esse cara. Nada de advogado ainda? Deixa eu ver aqui no e-mail aqui. Puta que pariu, mano. É muito bom fazer esse negócio, velho. Cara, a gente tá esperando advogado, mano. Tem que... Só falta ele pra esse plano dar certo, velho. Vamos aqui. Vou dar um corte e vou falar com ele, mano. Eu vou voltar só pra ele aparecer. De boa. Vamos dar uma esperada aí, que a hora lhe parece. Cuidado aí, mano. A polícia tá vindo aí. Se o cara tem alguma coisa errada, ele vaza, velho. É, ele vai meter o pé. Ah, cadê esse advogado? Não, porque a polícia é ali, mano. Sei lá, podia estar com alguma coisa errada aí, ó. Não, não, pô. Pode crer, pode crer. Tem nada clonado. Ô, mano, seu carro tá clonado, tio. Eu tô vendo que essa faca aqui é clonada, mano. Dá um pé, velho. Tem nada de errado, não. Tem não, tem não, beleza, né, mano. Tem nada de errado da placa clonada, mano. Caralho, é foda aí, velho. Vamos embora aqui, mano. Tem cada coisa que acontece. Oxi. O banco só funciona de 7 a 18, mano. Faz ideia, mano. Ixi, mano. Ah, se alguém falar, mano. Bora lá, bora lá. Você quer ir dirigindo? Não, pode ir. Se eu for parado, mano. Eles vão querer... Eles podem até prender seu carro, mano. Então é melhor você dirigir, tá ligado? É, pode ser, mano. Nem é muito por causa da velocidade é mais, porque é por causa da multa. 80, 300, 315, eu acho que eu vi, velho. É, por aí. Caralho, mano. Esse Porschezinho é louco, hein, mano. E tá, porra, um monte de caminhão passando. Caralho, que Porschezinho louco, mano. É, na subida, cabelo é descido. Não vai bater essa porra aí, não, tipo. Vou não, vou não. Apagar, vai apagar aí. Vou fazer a volta aqui, mano. Caralho. Agora eu quero ver, hein, mano. Espero que ninguém entre na frente e embaixo, mano. Se alguém entrar ali, ferrou, mano. 300, 314. Pô, que isso, mano. Vou jogar 300 aí. Que isso, mano. 300 e porrada, velho. É, mano. Carro, impotente, potente isso aí. Quando eu mando assim, eu perco até as vistas, mano. Um dia, eu não espero. Vem de colete pra cá, mano. Mano, sério isso, é idiota? Acho que eu tenho medo. Ô, louco. Ô, botou o colete na nádega, mano. Ah, mano, mano. Que isso. Joguinho aqui no chão aqui não tá vendo não, seu irmão? Pode crer, pode crer. E aí, e aí, e aí. Ô, quando coisa aparecer aí, manda dar um toque aí, mano. Um toque, mas você vai tomar toque? Ah, manda dar um toque, idiota, no celular, mano. Nada, mano. Vou mostrar aquele negócio lá pra ele lá, porra. É vocês dois, né? Quem é esse aí? É lá do morro também? Tá com capacete, dá pra saber quem é? Oi? Espalhace de capacete aí, mano. Cuidado, espalhace. Oi, chorão, fala. Tira isso aí, mano. A polícia tá rodando aqui, mano. Pra bater aqui. Ah, eu tenho medo de polícia. Eu tô com uma serpica aqui, mano. Você acha que eu vou tirar a massa? Ô, louco, louco. Então, vai atrás do meu carro aí que roubaram, mano. A BMW verde com uma rola aí, mano. Tem uns 30 caras ainda atrás do meu carro aí, mano. Eu não tenho esse carro, tá ligado? Mas foi ainda atrás. Hein, o seu cono? Você aqui é o cara? É, é. É o cara, é o cara aí. É, mano. Esse cara sou eu, tá ligado? Olha o cara, olha o carrinho do cara aí, mano. Que isso, cê, louco. É, tchau. Te dando um papo. Dá quantos aí de uma chance, esse carro, será? Você ganhou testar, mano? Não, bora testar, mano. Tá louco? Guarda aí, guarda aí, só. O pessoal vai bater seu carro daqui a pouco, mano. É, galera, você vai esperar advogado aí pra gente finalizar, mano. Ô, pô, a gente vai começar isso aí no próximo vídeo, velho. Me roubaram lá? Como é que é o negócio aí? Foi tu que roubou lá teu carro lá, os caras lá? Não, eu não roubei meu carro, né, mano? Não tem como ser, mano. Não, pô. Eu tô falando assim, foi tu que perdeu meu carro. É, exatamente, exatamente. Então, eu sou aquele mano lá que tava de bike lá, tava com roupa. Aí eu tenho uma trocada lá? Tô ligado, tô ligado. Aí eu passei teu número, caso eu veja aí pela rua aí. Faz o seguinte, faz o seguinte. Só você achar o carro, eu tô aqui, velho. Eu tô ficar aqui na frente aqui, ó. Já é, já é. É só trazer pra cá que eu tô aqui, mano. E como é esse carro aí, como é esse carro aí, mano? É uma BMW verde com marrom, mano. Ele não foi desmanchado, porque eu tenho contato, tá ligado? Ninguém levou pro desmanche. Tá ligado. Então tá por aí, mano. Achou, é 100 mil na mão, tá ligado? Ah, tem um tempinho, tem o quê? Desde aquela coisa que eu avisei você tem o quê? 15 minutos, mano? Não, acho que faz uns 5 minutos, 6 minutos. 5, 6 minutos aí, então. Dá pra achar. Dá pra achar, hein, mano. Dá pra achar, mano, vai lá, mano. Dá num pé, com essa bike aí você vai em qualquer lugar, mano. Eu venho por aí, eu vou pegar uma moto ali. Se eu venho por aí, eu dou um salve. Eu falo no legal. Demorou, demorou. Tô aqui, mano. Chegou aqui com o carro, velho. 100 mil na mão, velho. Demorou. Porque senão eu vou pagar muita grana, velho. Se desmanchar aquela porra aqui de carro. É caro, né? É caro, é caro. Então vai lá, tio. Se liga. É... Tu sabe um emprego bom aí pra nós, mano? Que eu e ele aí chegou aí na cidade. Cara, eu não sei não, mas se você pegar meu carro, vocês vão ter um emprego muito bom, velho. Que vai começar com 100 pau lá, mano, tio. Vale pra qualquer emprego aí, já, né? Exatamente. É um emprego melhor do que esse, mano. Fazendo um trabalho honesto aí, tio. É isso mesmo, é isso mesmo. Vou dar uma procuradinha aí. Vai lá, vai lá. Dá uma procuradinha aí. Quatro portas, né? Quatro portas, exatamente. Já é. Não vai procurar aí. É nóis, é nóis. Seus trouxas do caralho. Vai lá pedalar, vai. É bom que vocês vão fazer exercício, né, mano? É isso aí, mano. Tô falando com ele aqui, mano. De boa. Ó, advogado. Bando de trouxa do caralho. Vou atrás de um carro que nem existe, mano. Caralho, velho. Eu vou ficar com o vídeo por aqui, guys. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E esse é o advogado do advogado. A gente deixa o próximo vídeo, porque até agora ele nunca zoou ainda. Então, valeu, falou, fui. Antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um selfie aqui para o Richard, Igor Silva, Gamership, Fabia, Fabia Abreu, Victor Kiefer, King War Gameplays, Lara, Navarro, FPS, CLG, Juan, Flechim, Flechim. Nossa, é cada nick, mano. LoudQFF. Esses aí são os últimos membros do canal. E os 10 primeiros comentários do vídeo de algum dia. LucasPierre, PirrafaZ, LeonFF, Narkey, Kevin Cruz, Jonathan Silva Souza, Lohan, Vitor Gameplay, MCGH e Léo Modesto. Esses aí são os 10 primeiros comentários. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho